Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre esse modelo que é a P320 Full Size, que nós temos à pronta entrega. Então não perde, fica até o final do vídeo. As pistolas Sig Sauer são mundialmente conhecidas por conta do seu ótimo acabamento e qualidade de seus equipamentos. E traz também um novo conceito, que fornece ao atirador alguns ajustes à sua preferência. Lembrando a todos vocês que eu estou em local controlado, aqui na nossa loja, a arma está fria, sem munição na câmera. Tem sua armação em polímero, composta com tungsteio, que é a base de um elemento químico, um metal de transição, que é também muito utilizado em joias e aumenta consideravelmente o peso da arma para otimizar o controle de refúgio. Isso mesmo, é projetada com um biveteio estendido e dá uma sensação de que quando você faz a empunhadura, a arma te abraça de volta. O modelo vem com um conjunto de miras em trítio, tem aqui os serrilhados frontais e traseiros para poder te auxiliar na manobra do ferrolho, trilhos picatinny de 5 slots e o retém do carregador ambidestro, tá? Ele vem destro, porém ele possibilita a adaptação para o canhoto. Com um cano de 119 milímetros, seu tamanho é ideal para o tiro esportivo, defesa domiciliar ou qualquer cenário onde a habilidade de atirar e a precisão da mira são de mais alta prioridade. E esse modelo está disponível à pronta entrega em nossa unidade, saindo no valor de oferta nesse final de ano. Então já aproveita para vir garantir a sua e se presentear.